O objeto de hoje, já vamos falar um bocadinho sobre ela, está cá a Natália Santos, que é a criadora. Neste caso, a magia da transformação é um evento que estamos a contar o que está por trás de fazer uma peça deste tipo. Desde a ideia, o trabalho que dá, as pessoas que estão envolvidas e o produto final vocês poderem ver ao vivo. Todas estas peças que são apresentadas a cada sábado da Vila Natal, às duas do amanhã sempre aqui no Espaço O.O., são peças que vão estar à disposição para venda, numa edição limitada, assinadas e numeradas pelo autor. E são únicas, são únicas porque este são o princípio de um produto que depois será vendido e produzido. O que nós quisemos fazer aqui foi pegar algo que já é de alta qualidade, algum produto de artesanato, de design ou, às vezes, uma mistura entre os dois, em que já tem alguma qualidade e o processo de transformar num produto ainda de melhor qualidade, ou pelo menos apresentado como ele merece estar. A Natália Santos vai-vos contar um bocadinho sobre ela, vai-vos contar também um bocadinho sobre aquela técnica que ela utiliza, que se chama Pilcos, e vai-vos falar do produto que ela criou, que se chama Linha Poeta. Diz-me um bocadinho quem é a Natália, há quanto tempo é que fazes isto e porquê que fazes isto. Comecei aos nove anos de idade e faço isto porque gosto, tenho muito amor pela renda, inclusive o poema, terá sempre que ser acompanhado com o poema, porque são coisas que eu gosto e eu gosto de apresentar este trabalho. É um trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, que primeiro não foi a joalharia, foi outras rendas, no qual jogos de quarto, jogos de sala, jogos de cama, e ultimamente é que tenho vindo a trabalhar mais em joalharia. O nome deste produto é Linha Poeta, tu juntas a poesia e os bilcos, neste caso peças em joalharia de bilcos. Eu sei que são as duas coisas muito bonitas, mas porquê juntar as duas? Junto as duas porque eu sinto grande amor por elas, eu ouvo fazer a renda, eu tenho que estar a pensar no poesia, e quero unir as duas só mesmo porque tenho muito amor por elas, é uma coisa que eu gosto, que eu adoro. É um trabalho que é mais difícil, é um trabalho que leva muito tempo, muito demorado, por exemplo, uma gargantilha, leva muitas horas a fazer, umas 40 horas, mais ou menos, e um colar, mais ou menos, nesse mesmo tempo, quase que demora uma semana. E depois, não só, é porque este trabalho é um trabalho único, o desenho é meu, sou eu que faço, sou eu que desenho em quadriculado. Penso, imagino, isto vai ficar bonito, e é aquilo mesmo que eu vou fazer, vou desenhar com muito amor, com muito carinho. E depois, fico muito contente, muito satisfeita pelo trabalho que faço, porque depois acabo de ver um efeito bonito, é bonito, e anda a admirar. Esta renda é feita em cima de uma almofada, aí está, com bilros, estas bolinhas que se chamam bilros, no qual são, estes bilros são enrolados com a linha que está em causa, não é? Seja dourada, prateada ou de algodão, tem um pesozinho atrás para fazer, para que os bilros não comecem a pender só para a frente. E depois, tu escreves estas histórias, estes versos, estes poemas que acompanhas com cada peça, aliás, cada uma destas peças, a Natália depois escreve um poema que é só para aquela peça. E a pessoa não leva só uma peça para casa, leva também um poema escrito pela Natália, que é o único. Eu inspiro-me ao fazer a peça, faço um poema sobre a peça que estou a fazer, e inspiro-me também sobre a pessoa, na pessoa em si, que vai levar, que vai gostar, porque eu sei que vai gostar mesmo. O resultado de cada um destes objetos, de cada um destes produtos que estamos a lançar durante a magia da transformação, são resultados de uma colaboração, são peças que são, inicialmente, têm algum produto que nós detectamos logo que têm alguma qualidade, depois procuramos colaboração para que elas se tornem melhores, que neste caso tivemos uma muito importante, estão aqui duas pessoas sentadas ali à frente, que são dos criadores Santos e Pessoa, que são joalheiros, e que fizeram os fechos, toda a parte que depois faz, acaba a peça, no caso, às vezes, da escolha, por exemplo, do cordão português para juntar ali ao colar de bilhos que a Natália fez, uma peça, um fecho que foi desenhado mesmo para a peça, e eles todos estão acabados com ouro e com prata. Depois, trabalhámos também com o João, o João fez todo o design gráfico da peça, desde encontrar como é que poderíamos contar esta história, como é que ela poderia, no final, aparecer. Tivemos ajuda também na criação das caixas, que são únicas para o produto, trabalhámos com os parceiros que se chamam a DotThings. Isto é que é o produto final, e não só as peças que estão ali. Isto é, para nós, muito importante, passarem, por isso este evento que estamos a fazer, passar isto para as pessoas, porque estamos habituados a chegar à loja, e as coisas estão feitas, e nem pensar nisso. Eu gosto disto porque me traio, porque é meu estilo, mas não pensamos em todas as partes. E eu acho, tanto, que é tão importante como a Natália, depois escrever um verso especificamente para a pessoa que compra, que é aquele carinho extra, ou o que torna a peça ainda mais única e importante, que interessa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.